Líder órgão legislador, o governo apresenta as ricas na proposta do orçamento. O governo retira o parlamento nacional e o governo retira o parlamento nacional, e o governo retira o parlamento nacional, e o governo retira o parlamento nacional e o parlamento nacional terça-semana. O primeiro governo compre o parlamento nacional e o parlamento nacional, e o artigo 95, número 2, até que o autor da lei corre o parlamento nacional e o parlamento nacional. Estamos na plenária, mas o governo retira o artigo 95 nº 2 do Regimento do Parlamento União. Estamos na plenária, mas o governo retira a fila-fale e dá-lo para apresentar a fila-fale. Estamos na plenária, mas o governo retira a fila-fale e dá-lo para apresentar a fila-fale. O governo retira a fila-fale e dá-lo para apresentar a fila-fale e dá-lo para apresentar a fila-fale. O governo retira a fila-fale e dá-lo para apresentar a fila-fale e dá-lo para apresentar a fila-fale e dá-lo para apresentar a fila-fale. A fila-fale e dá-lo para apresentar a fila-fale e dá-lo para apresentar a fila-fale. O governo retira a fila-fale e dá-lo para apresentar 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 a fila-fale e dá-lo para Abertura